E aí galera, beleza? Márvido aqui pra vocês. Foi um delírio meu isso aqui? Era real, gente, esse carinha que apareceu do nada aí, velho? Sumiu? Na minha base? Não tem lógica ser na minha base, não. Não tem porquê, o jogo tá ficando louco, hein? E hoje eu estou aqui nesse jogo chamado Pet Zoo Tycho, né? E tá na descrição pra vocês aí estarem jogando aqui também, junto comigo. E eu vou tentar construir um zoológico gigante. Eu vou tentar colocar criaturas raras dentro, sei lá, alguma coisa assim. Ou eu mesmo lá dentro, tá bom já, né? Um animalzão desse aqui, ó. Olha a cara desse bacon aqui, ó. Olha a cara desse bacon aqui, ó. Como é lindo demais, velho. A maior atração do zoológico vai ser ele aí dentro. Então vamos lá. Vou iniciar aqui, ó. O zoo em entrada, no caso, né? Tá em trance, em trance. Sei lá que bagaça isso aqui. Mas aí, ó. É um portal praticamente isso aqui, velho. Será que eu vou pro futuro, meu Deus? Aí você vem aqui, ó. Coleta o dinheiro na... Já tô rico, já mal entrando no jogo. Não entendi nada agora. Mas eu acho que vai gastar muita coisa aqui ainda, né? Vamos construindo. Não sei qual que dá dinheiro, que aumenta a produção do zoológico. Né? Não faço ideia, mas deve ser alguma coisa a ver com animais. Talvez, né? Eu acho que colocando mais animais aí dentro, talvez vai funcionar. Vai fazer eu gerar mais grana. Ó o cara na minha base do nada, cara. Olha isso, do nada. Eu... Eu... Não era o delírio da minha cabeça, não, ó. Mas por que que ele tá aqui na minha base? Ué, esse aqui é só meu, não é? Ou ele veio pra cá? Deixa eu ver se eu entrar aqui no navio que acontece. É, não é... Não é pelo navio que ele tá vindo. Ah, entendi. Visita. Eu posso visitar as pessoas aqui, ó. Pelo visto é isso. Eu posso deixar o meu privado pra ninguém visitar, mas também posso visitar outras pessoas aqui. E os caras tá vindo aqui no meu zoológico, velho. Ele quer sabotar aqui meus... Meus bichinhos, hein? Vou gostar disso de jeito nenhum. Olha lá onde ele tá. Vou colocar você ali dentro pra ser o... A atração aqui do zoológico, cara. Vamos lá então construir isso aqui, gente. Ó, terra. E... Isso aqui se criou do nada. Beleza. Montanha? Ah, tá. Um cachoeiro. Olha que da hora. Que bonito. Vamos então colocar a decoração. A pontezinha atravessando. E o... Deixa eu ver uma placa, né? Agora... Cadê o animal? Ué, que gritaria foi essa, cara? Não entendi nada. Eu vi uma gritaria do nada. Ah, a mina tá vindo aqui, ó. Ou seja, são pessoas visitando o parque aí. O parque não, o zoológico. Eu acho que isso aqui vai me dar muito dinheiro, ó. A mina tá aqui, ó. A outra tá ali também. E... E já era. Tem um cara ali que é... Realmente é um cara mesmo. Não é do jogo, tá? NPC, vamos dizer assim. Ó, já tô... Já consegui construir muita coisa só com essa grana que eu peguei aí, né? É muito dinheiro já que deu pra fazer aqui. Agora os animais eu não sei onde tá, ó. Tem um ali dentro, ó. Tem um animal aqui dentro, ó. Sei não, hein? Olha lá, ó. A cara dele, como é. Cara, esse colarzinho aqui é feio demais, velho. E o tutorial aqui quer me ensinar tudo aqui, mas eu não vou ver nada. Eu achei que comprar os animais, né? Vai ser basicamente isso, eu tenho certeza. Só tenho isso de dinheiro? Sério mesmo? Tô quebrado assim? Tô falido? É isso mesmo, tô falidão. Muito falido. Talvez eu vou ter que comprar alguma outra coisa aqui pra mim, né? Não, é loja. Na loja tem que entrar, ó. Aí tem várias coisas aqui como... Né? É... Gemas. Runas. E um príncipe aqui que deve ser o VIP, né? É isso mesmo, VIP. E só. E apenas isso, ó. Aí eu posso comprar pet também depois. Tô entendendo. Tô começando a entender mais ou menos esse jogo já. Eu não sei o que é isso, gente. Mas eu vou comprar só pra ver. Olha só. 120 Robux. Hã? Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui, gente. Basicamente, eu acho que eu pulei uma hora de jogo. Como se tivesse passado uma hora já. Eu aqui dentro do jogo. Cara, que gamepad diferente. Eu nunca vi um gamepad como essa, não. Tipo, passou uma hora instantaneamente, vamos dizer assim. E só isso, tipo, do nada. Isso aqui eu não sei o que é pra interagir, pra colocar estrela. Ou algo assim. E se as pessoas tão me dando dinheiro, eu também não faço ideia. Tem um negócio aqui, ó. Que é o pet. Afinidade. E por aí vai, né? Tem um barco ali afundado. Aí eu vou construir de resto aqui só pra ver o que acontece. Ué? Olha lá, gente. Tem um cara pulando lá em cima do nada. Por que que ele consegue fazer isso? Não entendi nada agora. De novo. Só coisa bizarra acontecendo aqui agora. É um player, gente. É sério. É um player. Não é. Olha lá. Ele correndo. Ele pulou muito alto. Como que ele foi parar lá em cima? Não tem sentido. E por que que ele tá no meu zoológico? Cada um tem o seu aqui. Eu vou fechar esse negócio aqui, que eu tô ficando cansado já, hein. Eu acho que é bom fechar isso daqui. Não é possível. Meu zoo. Ué? Eu só teleportei pro meu de novo. Não entendi nada. Eu ainda continuo no mesmo lugar que eu tava. Essa aqui tá muito feliz, gente, já, ó. Olha isso aqui. O emoji. O outro também tá muito feliz ali. Beleza? E agora faltou construir outras coisas aqui também. Mas essa área aqui já tá completa, como a do vulcão também. Pelo visto, ó. Só falta a lâmpada mesmo. Tem um vulcão, cara. Que tipo de animal que eu vou criar aqui dentro desse vulcão? Ó a lava. Que da hora, velho. Que isso? Achei que eu tô raio aqui. Mas tô de boa. Nem fiz cócega, vamos dizer assim, ó. Vamos inaugurar aqui também, então. Tô inaugurando ali essas áreas aqui. Não sei o que que é isso. Mas tá sendo inaugurada. Mas não tem nem bicho pra ver, cara. Eu não tô entendendo. É só um geológico ou vai ter animal, será? Tô muito na dúvida. Tô muito curioso pra saber se vai ter isso ou não, né? Será que tem, cara? Olha o marmanjo aqui andando aqui, ó. Ô, cara. Ô, tampinha. Ele é bem pequenininho mesmo. É miudinho, velho. Ou outro aqui gigante aqui, ó. Duas vezes maior que eu, parece. Ou seja, tem vários bacon por aqui. Só os bacon ainda dominam na área. Três mil e pouco, que é uma parada que eu nem sei o que que é isso. Bem caro. E agora eu não vou ter mais dinheiro pra nada. Galera, eu cliquei em hub. E eu fui teleportado. Basicamente, eu acho que a gente tem que capturar os pets, os animais, pra colocar no nosso zoológico. Se for assim, tá top demais. Isso é louco. Vou ter que fazer muita coisa aqui, então. Olha só. Aqui tem umas runas aqui que eu não sei o que que é. Mas deve ser pra capturar, ó. Uma chance, uma tal chance. Chance três vezes mais de conseguir pegar o pet, a capturar e tudo mais. Tem umas aqui bem mais caras também, que custa bem mais... Bem o valor bem mais alto. Então vamos tentar lá pra ver, né? Se eu consigo capturar algum sem nada. Porque não tem lógica. Tem uns negócios aqui pelo mapa, assim no chão, ó. Aqui, isso aqui é uma runa. Olha isso. Deixa eu ver aqui. E cadê as runazinhas? Eu acabei de capturar uma ali, não sei o que é isso aqui. Olha só, uma vez. Beleza, peguei outra runa aqui de novo. Pra que eu não faça ideia. Mas vamos averiguar a situação aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa, né? Agora tem como desbloquear esse cadeado aqui. Se eu vou conseguir, eu não faço ideia. Ué, consegui mesmo, ó. Pronto, fácil e rápido, né? Agora vamos tentar capturar isso daqui, que eu não sei como é. Capturar. Eu vou usar essa... Essa runa aqui. Eu só tenho essa. Que eu tenho 80% de chance de capturar esse aqui de uma estrela apenas. Então quer dizer que os pets, ele tem várias e várias, no caso. Ó, eu tenho que riscar isso daqui. E agora? 100% 100% Ó, o pet escapou. 70% de chance e o pet conseguiu escapar, cara. Vou capturar de novo aqui. Meu amigo. Vamos lá. Sem errar agora, hein? Tá acabando o tempo e... 100% Consegui capturar, gente. Deu muito bom ali, né? Ele só tem uma estrela, mas... Beleza. Agora, como que eu vou pra outro lugar? Ó, eu preciso... Enginear. Ó, eu preciso construir meu zoológico pra conseguir desbloquear algumas áreas, no caso, né? No momento, a que eu consegui foi aquela lá. Talvez essa do vulcão. Ah, entendi. Tudo isso daqui, ele corresponde ao meu zoológico. Tipo, portas. Por exemplo, eu criei o vulcão. Então, ali tem animais do vulcão, que eu posso estar capturando. Então, eu consigo desbloquear isso aqui, certeza. Olha isso. Já consigo desbloquear isso daqui e capturar uns animais diferenciados aí, né? Vou encontrar uma caverna aí secreta, algo assim. E pegar um bicho, cara, feroz. Ó, ó, ó a caverna aqui, ó. Tem uns animais aqui diferenciados aqui. Eu vou tentar capturar ele aí, ó. Vai me morder, será? Esse negócio, cara? Um bicho é estranho. Parece um alienígena. Vamos lá, dar a volta, então, aqui, rapidinho. A tempo. Ó, cinco, quatro, três, dois, um e... Capturei! Deu tudo certo. Consegui pegar o bicho do vulcão. Tá vendo aí, ó, a situação que tá acontecendo aqui? Ó, o bicho do vulcão. Agora, se tem várias estrelas, aí eu não faço ideia. Como é que faz pra ter várias estrelas? A maioria só vai ter uma mesmo, ó. Esse aqui eu não consigo ainda fazer isso, mas... Eu já consigo capturar esses aqui normalzinhos também, né? Olha, aquele ali é muito bonito. Eu quero capturar ele. É Pokémon. Tô, literalmente, capturando os animais, né? Ué, eu capturei fácil e rápido assim? Sério? Precisei fazer nada. Que pet fácil, cara. Não, não peguei ele, não. Ele só sumiu. Ué, o que que era ele, então? A mina capturou, eu acho, já. Ô, mina ligeira, brava, hein? Vamos usar, então, essa pedra aqui, ó. Pra fazer isso. Vamos lá. Ih, errei. Consegui. Pronto, consegui mais um. Acho que eu vou botar pro meu zoológico só pra ver o que acontece, tá? Se eu consigo mais dinheiro. Se eu consigo construir mais coisas. Ó, eu tenho mil aqui. No máximo, parece que eu consigo acumular mil ali. Não sei se é isso. Vamos, então, voltar a... Colocar os pets aqui, ó. No lugar. A interagir. Eu posso colocar esse, eu acho. Um desses aqui eu posso colocar. Esse aqui eu não posso colocar aqui, não. Não. Ó, aqui mostra. O que eu posso colocar. Esse daqui eu posso colocar aqui. Esse só. Agora... Esse outro aqui eu consigo colocar onde? Deixa eu ver. Lá no vulcão, acredito eu. Vamos lá dar uma olhada. E se vai ser no vulcão mesmo que eu vou colocar. Ou não, né? Que eu não tô vendo nada no vulcão aqui agora. Será? Na verdade, eu posso colocar vários em um lugar só, acredito eu. Vamos ver aqui, então, ó. Colocar esse aqui pra ver. Esse aqui também. Pronto, coloquei eles três ali dentro. E funcionou. Ah, é que parece, ó. Que quando você coloca esse daqui, é duas vezes mais estrela. Então, ó. Eu só tenho três aqui. E dobrou. Mas não entendi. É. Eu não sei se é isso. O leaf... O leaf... Ah, é a mesma coisa. Eles são tudo leaf aí, ó. Leaf dá duas vezes mais, então. Tô entendendo agora. Agora, esse daqui, ó. Parece que é o do bicho diferente, ó. Dá duas vezes mais se for esse daqui. O up. O up tem que ser aqui. E caso vocês tenham dúvida também do que o VIP dá, eu vou fazer... Eu vou pegar ele aqui agora. Tô nem aí. Eu vou comprar ele aqui pra ver. 400 robux só apenas. E eu ganho acesso VIP, né. Da parada ali. O inclusive... Exclusive hashtag. E habilidade de obter pet... Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei o que que é isso. Mas eu vou comprar aqui rapidão. E aí eu testo de acordo com o tempo aqui no jogo, né. Pronto, comprado. Com sucesso. Ok. Agora eu tenho acesso à área VIP ali, que eu não sei pra que serve. Cadê a área VIP? Essa daqui, ó. Vou entrar lá pra ver o que tem lá dentro, né. Vamos ver. E eu vou teleportar, acredito eu. Olha lá. Teleportei mesmo. Agora, se aqui tem bicho diferenciado, eu não faço ideia. E eu acho que tem, viu. Olha lá. Tem uns bichos voadores ali. Mó estranho, cara. O que é isso? Os butterfly lá, o up, ó. Olha esses up aqui, ó. É esses aqui mesmo que eu preciso colocar lá. Vou pegar desse aqui normalzinho mesmo. Vou pegar ele e capturar. Vamos ver se eu vou conseguir, né. Vamos lá. Pronto. E só esperar alguns segundos aqui, ó. E aí? E se eu soltar o dedo? É, é só fazer isso aí e soltar o dedo. Eu entendi já. Capturei com sucesso. Vamos de novo. Eu vou entender pra que que serve isso aqui. Como é que funciona essa pedrinha, ó. Ele só vai começar a contar se eu tocar. Se eu tocar aqui, ó. A chance vai ser bem pouca de dar certo, né. Eu acho que eu tenho que colorir tudo assim, ó. Pra funcionar bem. Pelo visto é isso. Eu tenho que colorir. Quanto mais eu colorir, é 100%. Discore. Entendi. Capturei mais um. Vou capturar mais aqui. Não quero nem saber. Eu quero só ver o que vai acontecer. Vamos lá. E aqui, ó. Começa bem na pontinha aqui. Vou arrastando até o fim. Vamos lá. E GG. Agora aqui também. Aqui também. Pronto. Capturei mais um. Capturado o Pokémon. Vamos voltar então pra nossa base. Ou ali em cima também. Que tem uns bichinhos mais bonitos ali, ó. Vamos ver se eu consigo capturar eles lá. Agora se usar, usar é outra coisa já. Eu já não sei se eu vou conseguir. Fora isso, eu acho que vai funcionar bem. Tem uns cachorrinhos ali, ó. Com o urelhudo. Não é cachorro não. De nada a ver o cachorro isso aqui, véi. Vamos clicar nesse Pokémon aqui, ó. Muito top. Muito bonito ele. Vamos lá então desbloquear ele também. Capturar ele. E se eu tiver lugar pra colocar ele. Que eu não sei se dá pra colocar. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. Esperar um pouquinho. Dois segundos e... E não consegui capturar. Foi 100%, mas mesmo assim ele conseguiu escapar. Vou pegar esse daqui que tá mais bonito ainda. Ah, ele tá... É dois juntos? Não é um só não. É dois juntos ali, na verdade. Vou lá puxar por aqui. Ó. Mais um pouquinho. Mais algum tempinho. Eu vou conseguir desbloquear já, ó. Três, dois, um. E consegui. Ufa! Sofrimento, cara. Que isso? Galera, eu coloquei aqui dentro pra ver o que acontece, ó. E parece que só dá uma estrela mesmo. Se você colocar desse daqui, ó. Dá duas estrelas, entenderam? Ó, então eu tenho que tirar esse daqui. Vou retornar ele pro Story, no caso. Que é a mochila. E esse daqui, ó. É o Gar. O Gar não tem nenhum Gar. Tem um Prismos. Apenas. Isso, ó. Então eu vou construir essa área ou essa outra área aqui. Só pra ver se dá pra colocar outra coisa aqui. Galera, descobri aonde eu desci esse bichinho Arcuris aqui. Muito bonito. Olha só. Ele fica nessa área aqui que é voando. A ilha flutuante. Entendi como o carinha chegou aqui em cima. Mas por que na minha ilha? Eu não faço ideia, ó. Tem um negócio de vento aqui. Mas eu só fui colocar agora. Por que que ele conseguiu chegar aqui em cima? Eu não tive ideia como que ele fez isso. Ele pode voar? É isso? Que agora eu consigo chegar aqui. Mas é porque, né, também eu construí um negócio de vento. É diferente. E agora eu consigo colocar esse Prismos aqui. Esse Prismos. Que é muito bonito o animal. Só que aí eu vou procurar mais ali. Vou fazer upgrade de algum. Vou capturar lá e fazer upgrade pra ver no que dá, né? Vamos lá. Hub de novo. De novo. Agora eu vou pro VIP. A área VIP. Vamos lá. Encontrei um de quatro estrelas. Eu tô em choque de não conseguir capturar ele. Eu vou tentar pegar com essa daqui, ó. Que essa aqui é só 50% de chance. Diminuiu pra bicho de quatro estrelas. Então eu vou tentar pegar aqui, ó. Esse daqui. Vamos lá com essa pedra aqui. Vamos ver se com ela vai funcionar. Cara, realmente eu tô muito empolgado pra pegar esse bicho, cara. Quatro estrelas de uma vez só, assim do nada. De graça, sim. Consegui. Cara, que absurdo. Consegui mesmo. Tem vários outros aqui. Por exemplo, esse aqui tá de duas estrelas. Vou tentar capturar ele agora pra ver. Acho que isso vai dar muito mais grana, né? Pelo visto, quanto mais o bicho tiver mais estrela, mais brabo ele é. Vamos lá. Captura, por favor. Vamos pintar aqui todas as áreas. E funcionou. Consegui. 70% apenas. Agora um de três estrelas. Vamos tentar pegar, então, com 60% de chance. Vamos lá. Ih, eu risquei ali sem querer. Errei um pouco. Acho que vai dar errado, hein? Vamos lá. E agora vai, vai. Ih, consegui mesmo assim. Mesmo assim eu consegui. Tô muito sortudo agora, hein? Começou a achar mais alguma aqui com estrela a mais. Apenas de um... Ó, tem um... Tem esse negócio aqui, ó. Essa daqui, essa runa, ela é muito melhor. Se eu achar uma runa, quanto mais secreta ela é, melhor. A cor diferente, no caso. Vou capturar uns bichos aqui nessa caverna, cara. Logo esse daqui. Esse daqui que eu precisava, no caso. Eu tava de olho o que eu queria, mas agora eu quero... Esse aqui do estrela tá ótimo. Tomara que o pai não venha, né? Com o dragãozão gigante. Certeza. Imagina só correndo dele aqui de dentro. Ó, vamos lá. Capturar, então, isso daqui. E... Eu quero capturar, gente, mais animais lendários. Animais difíceis de eu conseguir. Cinco estrelas e tal. As coisas assim, ó. Capturei isso aqui também. Pronto. Tá muito ass. Vamos lá, então, pra eu pegar mais runa dessa daqui. Ó o bichinho aqui, quatro estrelas. Vou tentar pegar ele. Só de ruim. Só de imaginar que talvez eu conseguir 50%. Vamos lá. 50%, viu, gente? Vamos ver se eu vou conseguir ou não. Se eu voltar, eu consigo... É, eu consigo pintar do mesmo jeito. Ó, vamos pintar assim e tal. O bicho entrar na minha frente pra me atrapalhar. Consegui. 50% de chance e eu... Ó, um pônei! Cara, um pônei mesmo, ó. Que isso, véi? Um pôneizinho, véi. Tem um cenoura na cabeça, cara. Não chifre não, Zé. É um cenoura. Igualzinho. Vamos então dar a volta aqui rapidão, ó. Assim, desse jeito e tá top. É, vai tá legal. Vai tá legal. Deu bom. Consegui pegar. Cara, tô insanamente bom, né? Vamos voltar, então, pro nosso zoológico. Vou colocar aqui os animais pra encerrar o vídeo. E caso vocês queiram mais vídeo desse jogo, comenta aí, tá bom? Que isso vai ajudar muito mesmo. 11 mil reais, ó. Parece que realmente vocês dão muita grana. Muita grana mesmo. Aqui, no caso, ó, fica os pets, que é o ele... Bunny, que é eletro, no caso, né? Pra dizer, eletro Bunny. Vamos então colocar eles aqui, ó. Os dois aqui. Esse aqui e esse daqui. Pronto. Os outros eu vou colocar lá em cima. Olha só. 10 estrelas. Como tem um que já tem muita estrela, agora ficou 10. Então, é muita coisa. Diferença insana. Tem um negócio ali pra me gastar. Tudo isso aqui, cara. 148 mil. Não é brincadeira, não, hein? Vou subir, então, ali, agora. Negócio de vento aqui, ó. Sem bater a cabeça. Aqui lá, sem bater a cabeça, fica dormente. Vou colocar aqui o Prismos aqui, ó. Cadê ele aqui? Tá aqui já. Esse aqui agora. De quatro estrelas, cara. Que absurdo. Que animal absurdamente bom, né? Ó, o Wave e o Coelhinho, beleza. E agora, o Unicórnio. Não sei se eu vou colocar, não. O Unicórnio. Ele vai ficar assim mesmo, por enquanto. Vamos ver se eu acho lugar pro outro bichinho ali. Coletar aqui, ó. Missão concluída. Pronto. Agora, como faz o Upgrade mesmo? Deixa eu olhar lá de novo. Vamos voltar lá de novo, gente. Pra ver se faz o Upgrade e como é que funciona, né? Vamos lá. E ali, ó. Patch Upgrade. Como que funciona, não faço ideia. Mas vamos dar uma olhada. Então, ó. Eu consigo ver todos os meus animais. E eu consigo selecionar, no caso, aqui, né? Deixa eu ver isso aqui de quatro estrelas. Deixa eu selecionar. Upgrade. Zero. Select. Selecionado, né? Aí eu consigo fazer o Upgrade a mais nele. Vou selecionar outros aqui, ó. Pra colocar tudo. Pra ver se ele consegue pegar cinco estrelas. Todos os meus animais nele. Só pra ver. Ih, não dá. Coloquei todos eles. Doze selecionados. Nenhum. E não vai conseguir pegar cinco estrelas. Queria conseguir pegar cinco estrelas. Mas não vai dar nessa vez, não, né? Mas, caso vocês queiram, gente. Continuação. Comenta aí, tá bom? Ficou a noite. Mas é o que decido, no caso, aqui no menu. Se isso é de noite ou de dia, ó. Olha só. De noite. E dia. Eu que decido. Então, esse foi o vídeo pra vocês. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.